Música Mostra pro Paulo o Pequeno Francisco que ele vai gostar Oi Pétala, tudo bem? Oi, tudo bem sim, e você tá bem? Oi Paulo, tudo bem, mas só que agora é a Flória Tô assistindo Pequeno Francisco Tá gostando do Pequeno Francisco? Ô Paulo, o que você achou aí do filme do Francisco? Vai falando aí pra mim o que você achou Porque tá muito tarde, daqui a pouco eu vou dormir Minha mãe já tá almoçando Eu achei muito legal Ah, mas o que você achou? Vai falando qual episódio você assistiu O que você entendeu Várias coisas fala Entendi tudo Francisco lutou muito pra Jesus Conhecia São Francisco? Você já viu? Francisco estudava muito O pai do Francisco não aceitaria Ele seguia Jesus Então vai contando a história que você ouviu, né? Vai falando É, mas se você for santo, é, você, é, vai ser São Francisco Francisco, é, você, é, vai ser São Francisco Talvez se você for santo Que legal Paulo, você ainda tá assistindo? Você paga e você vai ser feira Freira Ah, é, né, Jitinho Porque se você vai ser paga, eu vou ser freira Mas talvez eu vou ser uma santa freira, né? Igual, é, é, Santa Rita, né? Tem um monte de santa que é freira E Dulce O anjo da Bahia Tá, eu tô dormindo, é, é, então, é, todo dia, Jitinho, eu rezo o terço, né? Mas só que inteiro, às vezes sozinha, à noite, assim, é, dormindo e às vezes com paz, né? Mas tchau, Paulo Vou dormir, né? Tá cedo Tá tarde, Jitinho Eu falei errado Eu rezo o terço com paz em Juarez Meio-dia, no Rosário da Vida Esse padre que eu rezo Boa noite, salve Maria Com Deus abençoe Tchau e fica com Deus, salve Maria Tchau, Deus abençoe Tchau, Deus abençoe Obrigado.